Zero dia de paz. Nem no feriado se tem paz. Na vez de feriado, então, aí você imagina, né? Que o povo tá tudo doido na rua, achando que é o fim do mundo. Tomando tudo, quer tudo. Até água de enxurrada. Aí fica louco. Aí, pelo amor de Deus. Que coisa. Três. Não disse uma, não disse duas. Eu disse três adolescentes. Três adolescentes. Três garotas. Pararam na delegacia de polícia civil. Adivinha por que, seu diretor? Cadê a peste daquela música? Funa, funa, funa. Olha. Funa, funa, funa. Folha de bananeira. Fuma na boca. Não! Não estavam fumando essa erva desgraçada. Estavam comendo. Pela madrugada. Vamos ao vivo direto com o Alfredo Neto, que está nas ruas de Três Lagos com o pulseiro de prata e vai explicar para nós que peste que é essa do tal do brisadeiro e qual escola aconteceu tudo isso. Alfredo, bom dia novamente. Novamente, bom dia, o pessoal está moderninho, né? Agora, por conta, será que é o medo de pegar espinha? Colocar a maconha aí no brigadeiro? A receita feita foi por uma adolescente de 15 anos, Israel, que é estudante do colégio Dom Aquino Correia. Ontem, a polícia militar, Rádio Patrulha, foi chamada até o colégio após a diretora receber a denúncia de que três adolescentes estariam fazendo consumo de entorpecentes no interior do colégio. Ao chegar até a sala de aula, onde as meninas tentavam esconder ali o pote, onde estava o entorpecente, elas foram abordadas e acabaram confessando que uma das alunas de 15 anos teria visto na internet uma receita de maconha com brigadeiro. Fez a massa de chocolate, colocou o entorpecente picotado, fez o bolinho, passou no chocolate granulado e levou para as colegas comerem. Dessas três, uma passou mal e precisou de atendimento ali na unidade escolar mesmo, mas não precisou ser levada para um posto de saúde ou para a UPA. Rapidamente se recuperou. Os pais das adolescentes foram chamadas e acompanharam as três adolescentes que foram com a diretora até a delegacia, a polícia militar que apreendeu o pote com risquícios do chocolate envolvido com um entorpecente e também os pais que acompanharam depoimentos das mesmas. Essa adolescente de 15 anos, ao ser questionada pelo delegado Dr. Milani sobre como ela teria conseguido esse entorpecente, ela disse que teria pego da irmã, que é a usuária do entorpecente. Ela viu ali dando bobeira, pegou essa droga, misturou com o chocolate derretido, fez as bolinhas, passou pelo chocolate granulado e levou para a escola para consumir com as colegas. O caso foi registrado na delegacia como uso de entorpecente e também de posse de entorpecente para o consumo. O material foi apreendido para ser periciado para que seja testado se havia de verdade ou não esse entorpecente ali na droga para que a polícia tenha certeza da veracidade do caso para poder fazer o prosseguimento do inquérito. E o caso foi encaminhado para a vara da infância e juventude para que a justiça da vara e juventude tome as providências cabíveis. Não tivemos resposta do colégio, tentei entrar em contato, mas devido ao horário, ninguém atendeu o telefone, mas a gente precisa de um posicionamento, ainda voltaremos a entrar em contato com o colégio para saber quais são os procedimentos que a diretora, a direção vai tomar com essas três alunas que aproveitaram o intervalo para poder usar o entorpecente de uma forma diferente, misturados a um quitute, ao chocolate, a um brigadeiro. Será que era para evitar as espinhas, Israel? Que situação, meu Deus do céu, que situação. Eu estou fazendo aqui uma pesquisa aqui, Alfredo, para saber se comer maconha tem esse efeito psicoativo, já que as pessoas fumam a droga, essa erva, para ter esse efeito psicoativo. A informação que eu tenho aqui do portal... Não é confiável esse portal aqui. Ai, meu Deus do céu. Mas diz o seguinte aqui. Pegar um punhado de maconha e colocar na boca não vai fazer nada. Não vai trazer efeitos psicosativos. O que pode acontecer é ingerir uma maconha, é dar um piriri. Foi o que aconteceu com a menina aí, de certo. Então, se ela passou mal, ela não passou mal porque teve efeito psicoativo, não. Ela passou mal foi por conta da dor de barriga. E eu acho que é pouco. Tanta coisa para fazer o experimento, para fazer o experimento. Bolo de maconha. Ai, meu Deus do céu. Eu estou te contando, meu amigo. Quando você acha que... Eu já falo, não vou ver mais nada. Vem aí os chófens. Vem aí essa chufentude. Gente, esses chófens que você não pode falar não, porque eles já choram, eles esperniam, porque eles são frágeis. Mas para consumir essa maldita erva do capeta, presta. Então, filha, comer maconha não vai fazer efeito psicoativo. No mais, é uma dor de barriga, a não ser também, agora, o Alfredo Neto. De repente, elas sabiam que era um laxante, né? Chocolate por si só, quente, já dá aquele piriri. Adicionaram a maconha e falaram, agora assim nós vamos soltar o intestino de vez. Olha aí, Jesus amado, que situação, hein?